Oi gente, hoje vim falar sobre um assunto que eu perguntei se vocês queriam que eu falasse, vocês ficaram bem curiosos que é sobre as minhas pálpebras, né, meu olho que às vezes parece que é torto porque de uns 4 anos, eu acho que tem bastante tempo, gente, eu comecei a reparar isso com os vídeos que eu fazia pro canal de alguma coisa de maquiagem, assim, quando eu tava sem maquiagem ou quando eu ia fazer o delineado eu percebia que se eu fizesse os dois do mesmo jeito, um lado ficava muito diferente do outro e dava a impressão que o meu olho era meio assim, torto, né hoje eu já tô usando aqui o truque que eu tô ensinando pra vocês por enquanto é só um truque, né, mas me disseram que com uso contínuo ele vai corrigir esse problema, né corrigindo esse problema porque vai criando uma nova dobrinha na sua pálpebra assim, gente, eu só decidi pra eu pesquisar alguma coisa pra ver como que dava pra consertar isso ou o que que ocasionava isso há umas semanas atrás antigamente eu imaginei que pudesse ser, sei lá, alguma coisa da pele, elasticidade da pele ainda mais a área dos olhos, que ela é uma área mais sensível, mais fininha quando a gente envelhece isso aqui tende a cair mesmo então eu tentei durante bastante tempo usar produtos específicos pra área dos olhos e nunca tive nenhum que funcionou pra mim assim, às vezes eu percebia que quando eu acordava de manhã e isso tava muito evidente se eu fizesse uma massagem durante um tempinho, melhorava a diferença mas depois de um tempo, com o passar do dia, essa pálpebra daqui começava a cair de novo vários vídeos me incomodavam muito porque principalmente em câmera ou em foto essa diferença fica muito, muito visível então realmente é uma coisa que no dia a dia me incomodava porque é uma coisa que tá no seu rosto e que todo mundo vê, né? então eu achei um vídeo de uma moça que ela indicava umas fitinhas assim que vocês compram na China eu paguei cara, gente, eu paguei caro mas depois que eu fui ver que no AliExpress vocês conseguem comprar por tipo 2 dólares, 2 reais, alguma coisa assim eu paguei acho que 49 reais com frete foi bem caro, mas vem cento e pouco são fitinhas, gente, pra você tipo criar uma nova dobrinha no seu olho teve uma moça que é Michelle Fan o vídeo dela ficou bem famoso porque ela tinha esse problema e ela fez um vídeo de como corrigir que ela ficou usando durante 3 ou 4 meses essas fitinhas todos os dias e aí com o tempo corrigiu o problema dela, né? porque você tipo força a sua pele a memorizar a sua pálpebra naquela pontinha ali então você vai criar uma nova dobrinha no seu olho as japonesas, chinesas, elas não têm essas dobrinhas no olho então elas usam muito pra fazer maquiagem, pra criar essa impressão dessa dobrinha pra aplicar no seu olho, gente, esse que eu comprei tem uma aplicação um pouco diferente inclusive eu vou indicar um outro jeito que é melhor porque hoje, na hora que eu tava colocando, você tem que cortar as beiradinhas e eu cortei uma parte muito grande dos meus cílios ah, gente, inclusive, outra dica que eu posso falar no próximo vídeo quando eu comecei a fazer alongamento de cílio meus cílios ficavam lindos, maravilhosos, né? e aí quando eu parei, os meus cílios nunca mais cresceram ficaram tipo o cotoquinho que o meu cílio de baixo era muito maior do que o cílio de cima agora, gente, eu tô só com duas camadas de rímel e o meu cílio tá enorme em duas semanas o meu cílio cresceu muito tanto o meu cílio e a minha sobrancelha também eu tenho que fazer o design dela porque eu tô deixando só crescer mas esse lado, ele vinha até o final e esse meu lado, ele parava aqui, ó não tinha pelo no final e agora tá crescendo, tá vendo? tá um pouco ralinho, mas tá muito mais do que eu tava porque eu não tinha esse final aqui então eu tinha que fazer tudo de lápis aqui dá pra ver que a fitinha que eu tô usando, tá vendo? ela aparece um pouquinho assim quando tá assim, não mas tipo, se você fechar o olho na rua, as pessoas vão ver mas é uma fitinha de correção, então relevem e aí esse kit, gente, ele vem com várias fitinhas vem com mais de 100 fitinhas e vem com uma espátula que é pra você poder, tanto é fixar ele, colocar e também pra você demarcar ali onde que você quer você vai começar destacando uma das fitinhas e você vai puxar ela até o tamanho que você quer você posiciona onde você quer criar a sua nova linha de pálpebra pra poder ficar igual do outro lado eu vejo que tem muita gente que põe nas duas pálpebras porque ou quer corrigir as duas ou quer criar uma nova linha nas duas mesmo e criar uma pálpebra totalmente diferente mas eu tentei colocar nas duas e não funciona muito eu acho que vale mais a pena eu igualar uma com a pálpebra que eu acho melhor que não está caída porque não tem como eu cair essa então eu coloco só desse lado daqui e aí eu ponho onde eu quero e depois você corta as beirinhas pra gravar esse vídeo eu tava um pouco com pressa porque eu tenho um horário marcado agora na rua então eu cortei com pressa e cortei todo o final desse meus cílios aqui então tem que tomar muito cuidado quando você for fazer isso e pronto, gente, você tem a sua nova linha de pálpebra e é ideal que você fique usando ali durante o dia inteiro o máximo de horas que você puder na hora de remover não simplesmente puxa ela porque é um adesivo bem forte ela cola de maneira bem forte então não é ideal que você puxe porque pode até prejudicar a firmeza da sua pele ou no banho ou quando você estiver removendo a maquiagem você passa o seu sabonete que você passa de costume, né que vai amolecer a cola e ela vai sair praticamente sozinha, né eu não tenho usado todos, todos os dias porque às vezes eu esqueço e também porque o produtinho que eu uso nos cílios em contato com a cola, assim como ele se espalha perde a aderência da cola aí eu estou intercalando mas o ideal é que você use todo dia porque quanto mais você memorizar a sua pálpebra naquele lugar mais ela vai, né teve gente que falou que conseguiu deixar permanentemente teve gente que falou que depois de um tempo voltou teve gente que falou que só fica quando está com o adesivo então depende muito de pele pra pele de pessoa pra pessoa e é bom assim, no período da noite, como você não vai estar usando, né você passa um creme para a área dos olhos assim, alguma coisa anti-idade uma coisa pra hidratar antes da gente finalizar aqui, gente eu quero mostrar pra vocês a minha glow box desse mês que eu achei tudo a ver comigo tem uma mandala eu vou guardar essa caixinha com certeza porque eu nem gosto de mandalas, né e eu amei essa caixinha ela veio com coisas necessárias e coisas que eu estava precisando muito no momento olha, eu veio com esse make-up, quando chegou eu pensei muito que era em make-up ré porque as cores são as mesmas mas na verdade é um suplemento de cafeína para atletas então ele é cafeína e é uma coisa que eu estou precisando bastante pra tomar assim de manhã, se tomar antes do seu café da manhã e eu já estou tomando, já comecei a tomar tá aberta aqui e eu não sabia que tinha esse de cafeína, né outra coisa que veio foi um perfuminho é Passion Crystal Royal essa é uma amostrinha e eu sempre uso um perfuminho assim, um mini perfuminho na bolsa pra passar durante o dia e tal deixa eu ver o cheiro e acertaram porque eu amo perfume doce esse é o meu perfume de hoje a gente não repara minha unha porque eu fiz tranças esse final de semana o jumbo, eu não sei porque ele mancha a unha ele fica parecendo que você não toma banho há 30 anos mas enfim, quando chegou a caixinha eu tinha acabado de comprar sabonete no mercado aí eu falei pra minha avó e eles lembram a coisa que eu comprei sabonete hoje aí hoje o meu sabonete acabou aí eu tava indo no mercado e falei vou comprar ai meu, eu tenho da Glambox sabonete sempre útil, né veio também, gente, um primer da Playboy e eu uso muito o primer ai, ele é um creminho tinha pele bem aveludada vamos ver a minha irmã, ela usa bastante maquiagem da Playboy ela diz que são muito boas vai ser a primeira coisa que eu vou testar veio também o esmalte DNA Italió, da Itália Detox Nail esse aqui é um esfoliante pras unhas achei muito legal também é tipo uma base, mas é esfoliante pra unha veio essa Nail é alguma coisa, ó é Mavala é um reforço pra unha protege, reforça as unhas vem dois produtinhos tipo assim, ó um bisnaguinho de esmalte e se chama Mavala é famoso? deixa aqui nunca ouvi falar mas parece ser bom é tipo um remedinho pra reforçar as unhas e minhas unhas estão muito fracas também, gente veio o Emekap Celute que esse daqui eu vou guardar alguns produtos pra fazer um sorteio pra vocês, gente porque eu já tenho uns 5 Emekap Celute eu dei um pra minha mãe um pra minha irmã e eu tenho dois e eu tenho o Emekap Redutor de Medidas também porque a Emekap sempre me manda coisas então tem vários repetidos e eu vou guardar esse daqui pra sortear pra vocês quem quer e veio também aqui uma máscara para cabelos normais e secos como agora eu tô de tranças então eu não vou usar mas esses creminhos vai sempre legal pra, tipo, você vai fazer uma viagem você não quer levar o seu potão de creme, né esses foram os produtos não se esqueça que se você quiser fazer a sua assinatura do Unbox é uma caixinha que chega todo mês na sua casa com um produto surpresa que você paga um valor que, por exemplo, nesse caso daqui só os dois produtos da Emekap já são mais bem mais do que o valor da caixinha então às vezes compensa muito porque você conhece produtos novos e você paga um valor bem menor do que você recebe, né em produtos então vale muito a pena eu tenho um desconto que é um desconto bem alto é um desconto bem bom pra você fazer ou a sua assinatura mensal que você paga uma vez pra experimentar ou a assinatura semestral que já tem desconto e com cupom de desconto sai mais barato ainda ou a assinatura anual que você recebe 12 caixinhas e ele sai bem mais barato e com o meu código sai mais barato ainda então eu deixo aqui na tela pra vocês se vocês quiserem fazer então é isso, gente vamos voltar aí pro vídeo então é isso, gente eu espero muito que tenha ajudado algumas de vocês que tem esse problema também que incomoda porque no meu caso me incomodava muito e eu vi pouquíssimos vídeos sobre o assunto assim, eu pesquisei bastante pesquisei até se existia algum tratamento estético com quem eu falei gente, é porque tá me incomodando sabe, acho que assim, como eu sei que a gente tem que se aceitar e tudo mais mas quando tem uma coisa que você olha no espelho e se eu pudesse eu mudaria acho que não tem nada de errado, sabe então eu tô tentando essa alternativa se der certo ok se não der certo espero que pelo menos amenize um pouco ou no tempo que eu tô com ela por exemplo quando eu tô gravando um vídeo até lá no meu canal secundário se vocês forem ver o segundo episódio da série tava muito gritante a diferença e às vezes parece muito que é o meu olho que é torto e na verdade é só a pálpebra se vocês forem usar se vocês forem comprar não compra igual o meu tem umas fitinhas que elas já vêm preparadas só pra você colar que não tem esse negócio de puxar e depois ter que cortar porque é meio perigoso se você estiver fazendo com pressa acontecer que nem eu cortei meus cílios, né? se vocês quiserem que eu fale sobre a dica dos cílios deixa aqui nos comentários mas quero ver bastante curtida nesse vídeo porque tem bastante tempo que eu não faço vídeo sobre beleza então eu não sei como é que tá aí com vocês então um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau